Bom dia gurizada, bom dia, meu abraço Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo o vídeo Deus abençoe e proteja, aí positivo Tamo em Ponta Grossa Ai que só que um navio eixo lindo Rapaz do céu Hoje viemos conhecer Um amigo nosso De muito tempo Muito, muito, muito tempo É um casal na verdade São muito bacanas, muito gente boa A gente se ajudou bastante no começo Do canal, dos vídeos E hoje eles estão aqui em Ponta Grossa É a Sol e o Junior Olha o amarelão deles Estão aqui na Contorno Turbo Estão colocando um freio motor Envenenando o freio motor do carro E daí deu certo De a gente vir aqui e dar uma olhada Conversar e conhecer de pé no chão Positivo Já se inscrevam no canal deles Dê aquela força, aquele like Positivo Olha aí Aí sim Você viu que beleza Você viu que beleza Que benção de Deus Porra Mas com fé em Deus Graças a Deus deu certo Vou ter o prazer e a honra De andar Descane Olha Olha só o carrão dos homens Esse aí Não Tirar Tirar o sapato Deixa eu tirar aqui minhas tralhas Porra Que top hein cara Tá bom? Ô louco Ficou show de bola cara Olha só galera Que top Tô bem irritado ali Nossa senhora Os meninos são top viu São top 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 Isso é especial aqui Galerinha Olha Gente Olha quem tá pilotando aí Amarelo Tá matando a saudade Olha só gente É ele mesmo É o Bruto Do Pistola Vlog Vai meter marcha no amarelão aí Viu gente Olha mas não é que ele tá pilotando aqui Ah quem é piloto é piloto Fica Tá precisando de quê Quem é piloto é piloto Chama Pode chamar pra você sentir Ah meu Deus do céu Ó nós em Ponta Grossa aí Conhecendo o Amico Pistola Pistola gente O carrão é show hein Show né Pistola Nossa senhora Ai que top gente Olha só Satisfação imensa E a sol toda feliz aqui Pra encontrar o Pistola Felicíssimo gente E o mais feliz ainda Nossa senhora E como Deus é bom né Maravilhoso E como é bom fazer amizade com as pessoas Maravilhoso Como é bom fazer amizade Eu acho que a simplicidade A humildade vai longe né É verdade Verdade Meu Deus do céu Eu já tô ficando com frio aqui Mas gela bem pra caramba né Gela né Pistola Você vê como é que é boa Bom demais Eu tô ficando com frio aqui Vamos comer um chuletinho com polenta ali Eba Nossa fazia muito tempo que eu não comia sabia Isso é bom Porque a gente comia muito quando a gente fazia ajadmo ali Que a gente era agregado então Passava no tiozico ali Direto a gente tava comendo ali Direto Ah é eu gosto de comer ali É bom demais É grossa aí É o copo de bom dentro Eu nunca entrei aqui pra dentro Vai dar de motora ali Eu sempre vim até o começo ali só descarregar É aqui na verdade Que nem nós estamos fazendo isso aqui No bom sentido Castro sabe Ah sentido Castro É aqui é a BR principal né Ah entendi Se for ali pra Daí se pegar por vários aviadutos Faz isso que tu garapuava Londrina Ah entendi Eu ia lá pra Cascavel Assim que eu subia a serrinha lá de Curitiba Passou o guarda Eu pegava Entrava ali Eu cortava reto Ah entendi Tá escutando nós Tá escutando lá Maribaldi Forte evento armado Pode Estamos indo ali almoçar agora Nossa gente Nunca imaginei que um dia fosse conhecer a pistola Que beleza né Meu Deus Nem eu vou falar a verdade Eu juro que eu achei Imagina que ia conhecer essa tagarela né pistola Eu juro que eu achei que você era de lá de Santa Catarina Lá pra baixo Sério Sério Ele não para nada mesmo de Castro É 40km só até casa dele Pertinho Quase que não foi o Juca Registro Agora tá desativado né Nossa o melhor de tudo né A gente tava vindo ontem Nossa passamos por dois pedaços ali Tá tudo desativado né Tá tudo desativado É a manutenção só da pista do caminhão É né Agora eles largam também né Tá meio a desejar E aí O que que achou do caminhão? Boa Quer me vender? Não Amarelão é do coração Rapaz Se eu te falar que ela vem do marido Mas não vem do caminhão Não é show de bola Foi que coifado do Júnior gente Show de bola Não é Eu falo que aqui é Acorda e estoura pro mais fraco filho Se viu mais fraco que você Aqui é eu Entre os dois Esse amarelão aqui Tem muita história E aqui nós temos muita intimidade com Deus Então Vai ficar como relíquia né O dia que Deus abençoar novamente aí Se a gente puder ter um outro Amém né Com certeza Mas dizer assim que É pronto no meu coração Pra se desfazer dele Isso não Isso não Isso ficou xodó Xodó Isso ficou xodó O xodó O amarelão é Xodózinho aí ó Então lógico Você deve ter um pouquinho Meio É Como se diz ali Sentido um pouquinho O acelerador né Ele tá muito em pé né Ele tá muito em pé Porque Eu tive que colocar um calço nele ali Pra ele poder dar aceleração Porque sem o calço Ele não dá muito curso Entendeu Por isso que ele tá um pouquinho Meio em pé ali Opa É a cesta meu filho Não é Eu tenho mania de não pisar tudo Lembrar Sabe o que é um motorista preguiçoso Sabe o que eu reparei Sabe o que eu reparei ali O pistola de gino Ele faz duas pisadas Na embreagem Isso eu aprendi Esse é o tempo dos fardão Dos fardão Eu trabalhei muito E eu trabalhei nos fardão também Duas pisadas mesmo Pra poder entrar as marchas Não Então aí ó Motorista raiz Oxi Mas isso o que Facilita? Facilita Facilita né Ele abre Ele abre o melhor O Acho que é o O vácuo dele Na verdade eu acho que esses caminhões Que são hidráulicos Eu acho que não Mas os que eram os mais antigos Cacha seca Acho que a embreagem Dava mais curso né Sim Macionava melhor né Esse aqui ele já entra de boa Dá uma pisada só ele tá de boa Sim sim É uma manteiga né E já chegamos no posto aqui galerinha Ó Vamos Só Achar alguma varguinha aqui Pra nós emendar uma chuletada pra dentro E esse é o que liga Pensa o almoço delicioso Um papo gostoso Gente boa tá aí Sol e Júnior São dez mesmo Pensa a humildade deles São São show de bola É Aí sabe Conjuntão galera Só desfilando né Vai dar um talento no carro Carlinho Aí sim Ó Aí eu dou valor né Lapinha Lapinha que reformou o caminhão deles galera Tá aí o contato do Lapinha Pensa o serviço top Pretinho já faz um jeito né Tanque paralelo Glicerina Como é que é? Glicerina Como? Glicerina Glicerina É do valor É do valor É mesmo? É Tá bom Abacaxi Agora só dando talento pra turma Tá certo Vai polimento todo também Vai polimento Positivo Tá aí o abacaxi Segurizado Vai galera Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem com o avião Vamos né O moeda da acelerada O moeda Dá pra deixar tomar gosto Moeirada Senão Daí ferrou Aí ó Vamos que vamos Vamos embora Agora pra casa Vou gravar ele saindo Ele fazer o retorninho pra vocês Casal muito querido Muito bacana Vem com o avião Bonito o caminhão deles, né? Show de bola Show de bola Muito bom conhecer vocês, que Deus abençoe Proteja, guarde Um abraço, gurizada, tudo de bom?